Música Oi gente, aqui é a Bícero, muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez estamos aqui no terceiro episódio da nossa série de desafiando a vida né Então ok galera, no último episódio eu fiz essa proteçãozinha aqui pra não morrer ok Enquanto eu tava sei lá off ou coisa parecida Então é o seguinte O que que eu vou fazer? Eu vou, pode roubar o baú? Não gag, vamos lá Já deixa eu pegar essas madeiras aqui, eu não vou ficar deixando rastros para trás não é mesmo? Sei lá, simplesmente porque eu quero, sai da minha casa safada Ai meu Deus, o Gag é muito filho da mãe cara Então ok, vamos lá Eu vou pegar essas madeiras aqui tá E eu vou fazer uma casinha aqui, parece que o Matheus já fez casa e tal Então vamos fazer uma casinha também, vamos dar aquela quibada no Matheus né Ok, vamos lá, mentira cara Vamos lá Eu vou procurar então, nesse episódio aqui, um lugar muito bom pra fazer casa Vou procurar um lugar bom, também um lugar, sei lá, bonito e tal, pra gente fazer nossa casinha Pegar carne de porco, carne de porco vai ser bem legal pra gente cara Aqui Aqui Boa, 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 boa Deixa eu pegar essa aqui então Ok, boa Caraca, a gente já tem um pack de carne de vaca Carne de coelha Boa galera, estamos bem então Vamos lá Deixa eu fazer o seguinte Eu acho que eu vou fazer uma casa na árvore Nossa, aqui tem ovelha Ovelha vai ser ótimo Eu acho que eu vou fazer uma casa na árvore O que vocês acham? Vocês acham que eu devo fazer uma casa na árvore? Acho que vai ser uma coisa bem legal cara Acho que vai ser uma coisa bem legal cara Então eu acho que sim, eu acho que eu vou fazer uma casa na árvore E Cara Nossa Caraca mano, me deu uma felicidade agora, sério Porque Nossa, é muito estranho isso cara Porque Eu agora pensei, tá ligado? Parei e pensei que tipo, gravando esse vídeo Falando qualquer coisa nesse vídeo Vai tá aparecendo pra mais de 40 mil pessoas cara Isso é absurdo, sério galera Nossa, eu tô muito feliz com o canal Eu já fiz muito vídeo agradecendo Só que agora bateu uma Tipo, uma lembrança, tá ligado? Tipo Nossa cara, 40 mil pessoas assistindo esse vídeo É muita coisa Muita coisa, muita coisa E Nossa Eu tô muito feliz com o canal, de verdade Eu não sei por que eu tô falando isso Tipo, do nada Eu só realmente tô muito feliz Porque 40 mil pessoas é muita gente cara É muita gente De verdade É muita gente Muita gente, muita gente Vocês tem noção do Uh, uma vila Vocês tem noção do que são 40 mil pessoas? É gente pra caramba velho É gente pra caramba E Sério Só brigadão pelo apoio Vocês são feras cara Vocês são feras E normalmente todas as séries que eu tô lançando aqui no canal Vocês estão apoiando Então basicamente vocês estão curtindo as mesmas coisas que eu curto E vocês são Incríveis cara Vocês são incríveis E eu amo vocês demais Vamos lá Vamos voltar a série aqui Simplesmente eu mudei totalmente Totalmente de assunto Então Vamos lá galera Já chegou aqui em uma vila Isso é muito legal Tá ligado? Isso é muito legal Então Deixa eu vir aqui Eu cheguei aqui em uma vila Vamos lá Olha só Tem os villagers aqui Que dá pra gente trocar uma ideia Fazer amizade Não é mesmo? Não Dá pra gente trocar uma ideia com os villagers Deixa eu ver o que eles trocam Porra 34 papéis Meu Deus Ah isso aqui Dá pra gente pegar uma esmeralda hein velho Vamos pegar uma esmeralda Não tem nada pra fazer Pegar uma esmeralda cara Chora pra ser inimiga vai Caraca Mano Qual é o sentido do Minecraft? Alguém pode me explicar por favor? Presta atenção galera Presta atenção Nós gastamos exatamente 11 couros pra fazer Um Pra pegar um esmeralda Qual o sentido de eu Trocar 3 esmeraldas Pra fazer uma calça Sendo que uma calça eu posso fazer com 7 couros E aqui eu gasto 11 Mano Minecraft Minecraft não faz sentido Só queria dizer isso Minecraft é um jogo que não faz sentido Tá Vamos lá Deixa eu ver o que os caras estão trocando Os caras estão trocando toda a mesma coisa velho Não quero a mesma coisa Troca em outras coisas comigo Por favor cara Eu quero fazer uma troca assim Bem bolada Uma troca bem bonita Ninguém quer fazer uma troca bem feita comigo Meu Deus Nossa Esqueci que em tipo Vila tem plantação né Isso vai ser ótimo pra gente De verdade Vai ser muito bom pra gente Mentira O Gag Já morreu Cara Tô até ouvindo ele gravando E tipo Morto Tá ligado Sim Sim Já deu uma premisa Que essa série vai ser um pouco curta Né galera Ser um pouco curta A galera já tá morrendo Então cara Essa série é muito legal Quando dá Dá bastante episódio A galera Sei lá Se esforça pra não morrer E tudo mais Então cara Eu acho que vai ser Bem Bem tenso isso daqui Né Mas bom Tadinho do villager A gente tá roubando todas as coisas dele Né velho Estamos roubando todas as coisas deles Vamos lá Deixa eu pegar esse villager aqui Hum Bonito hein Porém a gente É melhor a gente gastar Cinco eros Do que quatro Esmeraldas Olha aqui velho Um peitoral já de De ferro para gente Vai ser ótimo pra caramba Isso daqui E cara Eu vou levar esses fornalhos também Vou levar esses fornalhinhos E E Acho que vai ser bem bom Cara Acho que vai ser bem bom Vamos lá Pago dez Rabu Moedas Para continuar Ai meu Deus Meu Deus O que o Gag tá falando O Gag tá falando Que ele vai pagar Moedas do Rabu Para continuar Tá ligado Aqui não é Jogo Da rima Não Paga Ou Fila Meu Deus Não Paga Vem no meu quarto Eu quero Dez conto Meu Deus Cara Vem Não Ah tá bom então Tá bom então Tá fora da série Então moleque Uh caraca Já tem uma dungeon Aqui cara Eu não faço ideia Do que seja essa dungeon Porque quem adicionou os mods Foi o total Então eu não faço ideia Do que Modos que tem aqui Na verdade eu sei Pelo nome Porém Entretanto Todavia Eu não sei Do que se tratam Esses mods Alguns só Eu conheço Tipo Os bem básicos Olha só Deixa eu descer aqui Porém Vai que tem Uh isso aqui é É fundo Isso aqui é fundo Caraca Isso daqui É gigantesco E eu já vi Que tem spawns De mobs Não não Spawn de Eu já vi Que tem alguns spawns E isso vai ser tenso Eu não sei nem se eu vou explorar Isso daqui O que eu vou fazer Na minha vida Só sei que eu vou iluminar bem Eu não vou explorar Isso aqui nesse episódio Galera Não sei o que eu vou fazer Cara Ou eu exploro Não sei Deixa eu ver É muito tenso Cara A gente não pode Simplesmente morrer De qualquer jeito Acho que aqui o lugar É mais seguro Aqui é o lugar mais seguro Pra gente entrar Cara Que tenso Nossa Aqui tem muita coisa Mano Que tenso Sério Que tenso Galera Meu Deus Calma Calma Meu Deus Tem um esqueleto Velho Esqueleto Tão nascendo Tudo de roupa Velho Sai esqueleto Sai esqueleto Sai esqueleto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esqueleto Faz isso com a minha pessoa Não Faz isso com a minha pessoa Não Oi esqueleto Toma Toma Já toma então Seus esqueletinhos Já toma Seus esqueletinhos Daqui eles não matam Não É bem impossível Eles me matarem daqui Tá O bom é que eu já tô pegando Algumas coisas aqui Cara O ruim é que Eu vim com todos os itens possíveis Vou jogar fora esse cogumelo Eu vim com todos os itens possíveis Então cara A gente pode morrer a qualquer momento Né E aí eu não tenho item pra Pegar nos baús Deixa eu matar Deixa eu matar Deixa eu matar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem muito mob aqui Eu vou botar tocha Eu vou botar tocha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vaza 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 Pelo amor de Deus Tô morrendo Mano eu buguei Para Para Eu buguei Para Meu Deus Que tenso I am so tense I am so tense Velho Vocês não tem noção De quanto eu tô tensa Cara Eu tô muito tensa Tá galera Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Muito importante Cara Olha quanta fechada eu tomei Galera Ainda bem que eu tô com essa armadurinha aqui Beleza Antes de começar o próximo episódio Sei lá Antes da gente ir pra batalha Meu Deus Olha que bugado Minecraft Minecraft é um jogo bugado Né Zoeira Bom galera No próximo episódio eu acho que eu vou Sei lá Ficar full iron E vir nessa dungeon Não sei Mas eu sei que tipo Eu vou ter que vir muito equipada E pegar muito item nessa dungeon Provavelmente eu vou sair agora Marcar as coordenadas aqui Pra eu poder Deixa eu ver o Jota O Jota eu acho que dá pra mostrar player Mostrar grade Mostrar animais Dá pra botar bastante coisa Waypoint Novo Nome Dungeon Pronto Já salvamos aqui um waypoint Olha só Fechar Boa Caraca Pronto Aqui ó Bonito Bonito Certinho aqui no lugar que eu queria Tá galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante E até o próximo episódio Dessa série maravilhosa Desafiando a vida É isso aí Um beijo pra vocês E Valeu